Olá pessoal, sejam bem-vindos a este novo vídeo. Eu sou Marcelo e você está no LinuxDV, Linux para Deficiência Visual. Beleza? Pessoal, continuando aqui, a parte da formatação no write, ok? Vamos ver mais algumas formatações hoje. Vou escrever um texto aqui, certo? T.E.S.T.E.S.P.E.S.P.E.S.P.E.S.P.E.T.E.R. Testa de write, ok? Vou dar para o início, vou selecionar tudo com Ctrl A. Beleza? Então hoje nós vamos ver aqueles negrito, itálico, certo? Sublinhado e... É negrito, itálico e sublinhado, ok? Vamos ver aqui, então. Lembra que eu falei para vocês que os comandos estão em inglês, ok? Então, lógico, os atalhos vão estar em inglês, os nomes dos atalhos, certo? Para a gente deixar o texto em negrito, nós vamos usar o comando, o atalho Ctrl B, certo? Ctrl mais B. Por que B? Porque negrito em inglês é bold, certo? Então, nós vamos usar o atalho Ctrl B. Ctrl B. Opa! Está ligado. Negrito ligado, ok? Para desativá-lo, Ctrl B de novo. Beleza? Para deixarmos o texto em itálico, Ctrl I. Ok? De italic em inglês. E... Certo? Vamos colocar Ctrl I de volta. Deixa eu tirar esse texto aqui, porque ele está dando erro de ortografia com write, certo? Então, vamos colocar aqui. Teste. Teste. De. Por na. Da. A. Ok? Teste de formatação. Vou dar aqui um. Então, itálico, Ctrl I. I. Itálico ligada. Beleza. Ctrl I de novo. I. Itálico desligada. Desligamos, certo? Para sublinhar, sublinhar em inglês é underline, certo? Então, nós temos que digitar o Ctrl U. U. Sublinhar o botão de apertar. Ok? Então, lembre-se, sublinhar em inglês é underline. Então, logo o atalho vai ser Ctrl mais U. U. Sublinhar o botão de apertar. Sublinhar o duplo. D. D. Sublinhar o duplo ligado. É o Ctrl D. Ok? Sublinhar o duplo é o Ctrl B. É o Ctrl D. Que eu acho que seria de Double, né? Double, né? Então, Ctrl D é sublinhar o duplo. D. Sublinhar o duplo desligada. Sublinhar o botão de apertar. Beleza. Também podemos fazer pelo menu formatação. Lá, certo? Na barra de menu. Só dá um Alt F. F, formatar menu, texto menu. Certo? Ele vai dizer ali, formatar texto. Já está onde nós queremos no texto. Só dá uma seta para a direita. Negrito item, menu que seleção não seleciona a CTRL mais B. Então, já temos aqui o negrito. Ele fala ali o atalho, né? Ctrl mais B. Ok? Itálico item, menu que seleção não seleciona a CTRL mais B. Itálico também. Negrito item, menu que seleção não seleciona a CTRL mais B. Ok, certo? Itálico item de menu seleção não seleciona a CTRL mais B. Sublinhado simples item de menu seleção não seleciona a CTRL mais B. Sublinhado simples. Sublinhado duplo item de menu seleção não seleciona a CTRL mais 500. E sublinhado duplo. Se vocês esquecerem um atalho, por exemplo, lá do negrito, itálico, alguma coisa, ok? É só vocês irem no menu formatação lá. Alt F, certo? Menu formatação. Ele vai abrir ali. Ele vai abrir o primeiro menu que vai abrir ali, né? O primeiro da lista que vai abrir ali é o texto, certo? Que é a formatação de texto. E daí você só dá uma seta para a direita. Aí você vê. Ah, tá. A negrito é a CTRL mais B, entendeu? Você já pode dar uma decoradinha aqui, ok? Beleza, pessoal? Também podemos fazer com o F5. O F5 não, desculpem. O F6. Ok? Vamos dar um F6. Barra de menu. Mais uma vez. Barra de ferramentas. E mais uma vez o F6. Quando ele disser estilo de parágrafo, é que nós já estamos na barra de ferramentas de formatação, ok? Então nós vamos dar tab agora até acharmos aquelas opções que nós estávamos usando, ok? Vamos lá. Formatação. Barra de ferramentas. Atualizar botão de apertar. Novo botão de apertar. Mais uma vez. Estilo de parágrafo. Um. Liberation. Desmarcado. Texto. É o texto, ok? Nós vamos ver isso mais tarde. É o tipo da fonte, né? O estilo da fonte. Nós vamos ver mais tarde. Formatação. Barra de ferramentas. Negrito desligada. Formatação. Barra de ferramentas. Negrito. Agora ele falou aqui, ó. Negrito. Certo? Se eu quiser, dá um Enter. Negrito ligada. Está ligado, ok? Dá mais um Tab. Itálico desligada. Itálico. Dá mais um. Vou dar em Enter. Ele vai ligar o Itálico. Itálico ligada. Ok? Eu já sei que o texto está em Itálico. Dá mais um Tab. Sublinhado botão de apertar. Sublinhado botão de apertar. Ok. Está ligado o sublinhado. Beleza? Sublinhado botão de apertar. Certo? Vou dar no Esc para sair daqui. Ok? Deixa eu ver aqui. F6. Barra de... Dar o Esc para sair daqui. Ok. Certo? Então nós vimos hoje essas três... Esses três... Esses três... Quatro, né? Principais tipos de formatação ali. Certo? Que é o Negrito. O Itálico. O Sublinhado. O Sublinhado duplo. Certo? Ok? E os seus respectivos atalhos. Certo, pessoal? No próximo vídeo, nós vamos ver tamanho de fonte, tipo de fonte, essas coisas. Que agora nós vamos entrar numa parte bem legal para vocês verem. Ok? Tem uma ferramentazinha bem legal que vocês vão usar bastante daí. Certo, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Tchau.